tá pegando um coxa aqui, tá colocando o sal por rebanho, vou meter força aí tá fraco, olha os homens forçosos, aí pessoal, estão fazendo esse coxa aqui, tá colocando o sal por gado ali eles estão colocando o coxa assim errado, não é dessa forma aí não, tem que colocar ele virado, senão ele cai tem que trazer uma corda para amarrar, ele não trouxe, vocês tem que virar ele, para ele não cair ainda não é assim, coloque ele de travessa em cima da carroça, que vocês não trouxeram corda acho que agora dá para ir, não ficou muito seguro não, mas dá para ir e aí pessoal, esse não marrou, o coxa está quase caindo, o negócio tem que ser bastante seguro, tem que tá marrando o coxo acabou caindo no chão já falei para eles coloca de travessa tinha que ter uma corda para amarrar se não amarrou vai ter que estar colocando de novo o coxo mais força agora eles estão marrando o coxo aqui para ele não cair de novo agora vai ficar seguro agora quero ver ele cair bastante seguro agora ficou firme porque a carroça vai trepidando aí fez com que ele cair mas agora não cai mais aí nós vamos colocar o coxo aqui no meio da manga vai colocando o sal para o gado olha para vocês verem já está vendo o coxo já está sabendo que vai colocar o sal para eles para eles aí já fica todo mundo berrando todo mundo já tento agora foi da semana o gato lançou a rádio a rádio a rádio ainda não pôs ainda nem pegue o sal olha como é que o gato está aqui doidinho para estar comendo o sal aqui chegou meu amigo Julinho e aí Julinho beleza Julinho eu estou bom e aí Julinho como é que está a fazenda lá isso aqui é um fazendeiro um fazendeiro aqui olha o vizinho nosso aqui está tirando quantos litros de leite lá Julinho não chega a ser nem 10 não a gente está tirando um pouquinho lá que não chega a ser nem 10 mas está bom né Julinho qualquer quantia já serve mas você não vai tirar leite de vaca melóia não Julinho mas você não vai tirar leite de vaca melóia não hoje eu fui lá hoje olha para vocês verem está vendo que está vindo trazendo sal lá aí fica tudo de hoje esperando olha o fazendeiro Zé de Adão conhecido aqui na região trazendo a vazinha de sal eu não gosto de estar colocando muito não gosto de colocar aos poucos tem que ir mais tem que ir mais tem que ir mais nem marcar ele não está tudo bem também tá com água dele não o ar moço de lá é que tem que ir mais o ar moçinho lá uai moçinho lá deixa a água uai 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 essa vaca do chifão aí ela quer comer tudo só tem um chifre grande demais aí ela fica a vaca do chifão sozinha tá porque ela tira todo mundo esse aí pessoal isso foi mais um vídeo aí segue o chasvaqueiro no canal curte aí compartilha esse vídeo aí até o próximo tchau obrigado viu